Olá aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que não me conhecem, sou o Max da Hornet Peguei minha moto né galera, depois de 30 dias, deixei a moto parada E o que que isso ocasionou? Deu problemas A moto ficou com o carburador cheio de gasolina, não consegui fazer a moto pegar por nada E fora que a bateria que estava na moto, estava arriando toda semana Que eu ia ligar a moto, estava tendo esse problema né Em relação a bateria ficar descarregando e é desagradável Você que tem uma Hornet carburada, você pegar a tua moto e a tua moto ficar descarregando E você tendo que ficar empurrando a moto no meio da rua é desagradável Você que já passou por isso sabe né galera, o quanto é chato E a moto está assim né galera, em detalhes, roda laranja Esse motosão dela é top A moto está com escape original Esse pneu de trás é o 180 por 50 E o que que eu fiz para resolver o problema? Quando você tiver com esse problema galera, a tua moto você tentar dar partida e não pegar por nada Primeira coisa né, se você tiver trocado a bateria E a mesma se a moto não quiser ligar, você tem que afrouxar Tem uns parafusos ali ó, aqui no carburador Que faz descer a gasolina velha E com isso, desafogando o carburador, você vai conseguir fazer a sua moto ligar Essa moto galera, esses dias teve um inscrito do canal e falou assim Eu não acho que vale a pena comprar uma moto velha, uma moto antiga Uma moto de mais de 15 anos de uso Realmente, eu costumo falar o seguinte As pessoas às vezes elas querem fazer com que o teu sonho Elas querem dizer se vale a pena ou não Galera, não importa se teu sonho é um sonho antigo, se é um sonho novo Se é uma Hornet carburada de ano 2007 Ou se é uma moto do ano de 2022 Não importa, você tem que acreditar e ter fé, lutar E fazer por onde né, você realizar o teu sonho Eu comprei essa moto em 2018 galera E quando eu adquiri essa moto aqui Ela tinha apenas 39.000 km rodado Hoje né, após de 2018 pra cá, 2022 já se passaram 5 anos E eu rodei apenas, quer dizer, nem 5.000 km eu rodei com essa moto Só pra você ver Essa moto só roda com ela final de semana E você sabe né, a galera que tem uma Hornet dessa A galera vai querer no mínimo viajar com a moto, ir pra longe E na verdade eu fui diferente né galera Eu não comprei essa moto pra viajar Foi mais uma satisfação pessoal Uma realização de um sonho E essa aí é a moto né Eu peguei ela com aquela cor cobre né Não gostei muito Aí eu resolvi modificar a moto Coloquei essa cor na moto Essa cor pra vocês que não sabem é um laranja canela E eu sempre achei top né Pintar as rodas de laranja Mas eu achava que não ia combinar Que aquele cobre Você botar a roda laranja ia ficar meio estranho Então essa foi a cor que eu decidi né Colocar na moto Ficou uma cor incrível E é isso aí E aquela frase que eu sempre Deixo pra vocês A maior virtude de um campeão É jamais desistir E a fé move montanhas galera Então se tu tem um sonho De adquirir uma moto dessa Não desista Acredite Tenha fé Que o mais Deus fará Então eu vou dar uma ligadinha na moto agora Só pra vocês verem como é que tá o ronco dela Segura aqui Ramon E é isso aí galera Muito obrigado Pra você que gostou do vídeo Inscreva-se Curta o canal Max da Rocha Valeu